Tô com um recado especial aqui pra vocês. Nesse mês de outubro tem show da Família Arqueira no Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas e Jundiaí. Você não pode perder. Nesse mês das crianças tem o cupom especial de desconto pra vocês na loja da Família Arqueira. Use o cupom ARQUEIRO10 pra ganhar 10% de desconto em todos os produtos da Família Arqueira. Boneco, roupas, livrão, é só você entrar aqui no site famíliaarqueira.com. Hoje o meu objetivo vai ser criar o maior exército de câmeras contra as privadas esquemas de toilettes. E para esse desafio eu já vim mais que o preparado normal. Eu estou com a minha skinzinha de câmer... Câmera? Pera aí. Gatinho Alfredo? O que você tá fazendo aqui, Alfredo? Eu tenho uma mensagem especial para todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Mensagem especial? Como assim? Desembucha logo, gatinho Alfredo. Não quero saber, fale agora ou cale-se para sempre. Quem deixar o like nesse vídeo vai ter 7 anos de sorte. Ô louco, 7 anos de sorte, mas é já que eu vou deixar o like também. Pronto, deixei já o gostei. Tá louco, quero ter 7 anos de sorte. Porque eu tô precisando de sorte. Mas agora parou, pessoal. Parou que o desafio é sério. Eu vou ter que lutar contra essas privadas malucas. Então, só bora. Pessoal, agora eu já estou aqui na partida. E eu, claro que eu vou botar no modo fácil. Porque eu tô iniciante ainda. E eu só tenho esse speakerman. Pera, já tá aparecendo as privadas. Calma. Olha só, pessoal. Eu não expliquei, mas eu tenho esse speakerman. E eu consigo atacar as privadas com esse speakerman. E eu não posso deixar essas privadas chegarem até a cidade. Mas calma aí. Calma aí que isso aqui já começou uma loucura. Eu não tô conseguindo colocar. Aí eu coloquei. Acabou meu dinheiro. E, pessoal, eu acho que vai dar ruim pra mim. Eu acho que vai dar ruim pra mim. Que eu tô sem dinheiro. Eu não tô conseguindo acabar com essas privadinhas. Ah, não. Ah, não. Eu não posso perder. Calma. Eu acho que eu vou pular essa onda aqui. Pra eu já conseguir colocar outro speakerman. Boa. Agora sim. Tão conseguindo acabar com essas privadinhas. Mas, nossa. Tá difícil, hein, pessoal. A partida já começou frenética. Vai lá, vai lá, vai lá. Ataca, speakerman. Ataca. O problema é que esses speakerman são muito fracos, cara. Eles são muito fracos. Será que tem como eu fazer um upgrade neles? Tem como, mas isso aqui custa 150. Olha só. Agora parou pra pensar. Deixa eu pensar aqui. Será que vale mais a pena eu colocar vários speakermans? Ou será que vale mais a pena eu fazer um upgrade em todos eles? O problema é que o upgrade é mais caro. Eu acho que eu vou colocar vários speakermans. Fazer um exército. Por enquanto tá tudo de boa. Eu acho que eu vou pular essa onda aqui. E vai ficar mais fácil pra mim. Olha só. Tem como eu deixar automático pra eu ficar pulando. Eu vou deixar no automático. Porque até agora tá de boa. Eu vou fazer um upgrade nesse cara aqui. Nesse speakerman. Eu tava falando que eu ia fazer um exército. Mas eu acho que é melhor eu fazer um upgrade nesse aqui. Porque esse aqui tá mais avançado, né? E agora, calma. Eu vou colocar esse aqui mais pra frente. Pra defender. Eu vou colocar um outro speakerman aqui do lado. O problema, pessoal, é que eu só tenho speakerman. E o speakerman, ele é terrível. Eu preciso de uma nova câmera. Mas, fiquem calmos. Que esse aqui é só o início. E eu só tô juntando um pouco de dinheiro. Eu tenho que juntar um pouco de dinheiro. Pra depois eu comprar várias câmeras. Que isso, pessoal? Calma aí. Que agora que eu tô vendo. Tá vindo um exército de privadas de... Calma aí. Que isso aqui? Uma privada aranha? O que que tá acontecendo aqui? Calma aí. Ah, não. Ah, não. Tá vindo muita privada. Calma. Calma, calma. Que eu sou louco. Eu sou maluco. Eu deixei no automático. Eu esqueci. Ah, não. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar as privadas acabarem comigo. Vai, speakerman. Ataca. Nossa, cara. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Essa... Essa privada aranha tem 700 de vida. Você tá doido, cara? Você tá maluco? Eu acho que não vai dar. Ah, não tô acreditando. Pera. Até agora, os speakermans, eles estão mantendo... Hum. Ó, até agora tá de boa. Deixa eu ver. Será que se eu colocar mais um aqui... Nossa, meu Deus. É um monte de speakerman. Ah, não. Eu coloquei esse virado. Ah, mas é de boa. Se eu colocar virado, tá suave. Não tô acreditando. Eu não consegui derrotar essa privada. Calma, calma. Será que eu consigo ainda? Não tá dando, cara. Não tá dando. Essa privada aranha não dá. Calma. Se eu pular essa onda, eu consigo mais dinheiro. Vai. Acaba com ela. Eu não tô acreditando, cara. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Ela tá chegando. Ela tá chegando. Calma. Não tô acreditando, cara. Isso não é possível. Isso não é possível. Eu tenho que pular mais alguma onda. Vai, por favor. Acaba logo a onda. Aí. Acabou. Agora eu vou conseguir colocar mais um speakerman aqui. Vai. Falta muito pouco. 70 de vida. É só tirar um pouquinho. É só eu parar essa privada que ela já acaba. Não. 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 Uma já chegou na cidade. Outra tá chegando. Não. Não, 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 não. Não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar. Vai. Speakerman ataca. Eu acho que já era pra mim. Eu coloquei o speakerman na pior posição possível. Também eu sou uma bula. Calma aí. Deixa eu ver. E se eu colocar outro speakerman? Ah, não. Eu vou perder. Não tô acreditando. 60. 20. Agora é só assistir a minha derrota. Eu não tô acreditando. As privadas conseguiram vencer no time das câmeras. Mas calma, pessoal. Que isso só por enquanto. Agora que acabou a partida, eu vou comprar novas câmeras. Pessoal, na última partida eu tinha sido humilhado pelas câmeras. Mas agora eu tô aqui pra dar o troco, cara. E olha só. Eu tô aqui com alguns jogadores. E eu votei no modo difícil. Porque, pessoal, é o seguinte. Eu juntei um dinheirinho aqui. E eu comprei novas câmeras aqui pra me ajudar agora. E agora essas privadas, elas vão sofrer as consequências, cara. Calma aí que eu já vou colocar esse speakerman. Não, 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 não. Não era pra ter colocado speakerman, não. Mas tá suave. Eu vou colocar agora essa cameraman mulher. Porque eu consegui agora, pessoal. Uma cameraman mulher. Isso mesmo. Calma. Não tô acreditando. Será que eu não vou conseguir? Eu preciso que esse pessoal me ajude também. Eu não posso jogar sozinho aqui, não, pessoal. Boa, boa. Ô, louco. Olha essa câmera que esse cara colocou. É uma câmera helicóptero. Que que é isso, cara? Mas vamos lá. Se esse aqui for o começo. Isso aqui foi quase impossível. Imagina quando eu tiver na rodada, sei lá, mil, um bilhão e duzentos. Isso aqui vai ser impossível. Eu não tô acreditando. Eu tô com uma das melhores câmeras aqui e já tá sendo quase impossível pra mim. Então, eu acho que já era pra mim, pessoal. Mas calma. Essas privadas, elas conseguiram passar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Vai, câmera vem. Acaba com essas privadinhas. Boa, boa, boa. Atira. Atira. Não. Eu acho que eu... Nossa, cara. Eu posicionei a câmera errado. Eu não tô acreditando. Eu sou uma mula. Calma. Calma que agora eu vou vender. Boa. E... Parece que eu tô vendo. Que agora tá saindo algumas câmeras aqui. Será que... Alguma habilidade especial aí de alguma... Alguma outra câmera? Eu não sei. Eu não faço ideia. E calma. Tá vindo mais câmeras aqui. Vai, atira. Atira. Calma. Eu acho que... Eu acho que ferrou, pessoal. Eu acho que ferrou. Por quê? Não tem... Não tem ninguém pra defender aqui. Ô, pessoal. Tem que defender aqui atrás, pessoal. Esse pessoal tá maluco. Eles não tão defendendo. A gente tem que defender. A gente já quase foi eliminado. Mas só que... Nós ainda respiramos. Eu vou colocar essas câmeras gigantes aqui. Que elas vão ajudar bastante. E elas vão eliminar essas privadinhas aqui. Que só tão aqui. Só pra... Pra gente perder tempo, cara. Porque essas privadinhas aqui, elas são suaves de derrotar. Vamos lá. Câmera gigante. Já começa a atirar. Boa. Já vou colocar outra câmera gigante aqui. As câmeras gigantes, elas são as melhores. E essas camerazinhas que ficam chegando aqui. Que alguém colocou. É muito boas também, pessoal. Que ela tá ajudando demais. Olha só. Essa camerazinha chegando. Olha só. Olha só. Olha só. Ela tá vindo. E agora ela vai confrontar a privada. Ela é muito boa. Calma aí que eu já vou... Já vou pular pra próxima rodada. Pera aí que agora tá vindo um monte de privadinha. Eu tenho que pegar a câmera gigante. Boa. Agora já estamos eliminando todas. Nossa. Essas câmeras que ficam aparecendo aqui. Elas são ótimas, cara. Elas são perfeitas. Calma. Agora começaram a aparecer as privadas aranha. Essas privadas, elas me causaram muitos problemas na partida anterior. Será que agora elas vão ser fáceis de derrotar? Eu acho que... Acho que não. Aquelas privadas aranhas ali estavam suaves de derrotar. Calma aí que agora... Agora eu acho que... É um problema gigante. Porque tá vindo um exército de privada aranha com privadinha. Eu acho que já era pra gente. Ou talvez não. Porque o nosso time, ele tá ótimo. Tá cada vez maior. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos colocando... Vamos colocando câmeras. Mas calma aí. O problema é que eu tô achando que o meu time não tá me ajudando, cara. Eu tô vendo essas câmeras chegando, mas olha que... Eu não tô vendo nenhuma câmera aqui pra eliminar essas privadas. O meu time... Tá faltando competência no meu time, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Que agora eu vou colocar essa câmera gigante e ela vai eliminar essa privada aranha. Vai lá. Vai lá, câmera. Vai lá, atira. Não tô acreditando. Será que essas privadas vão passar? Não, elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir. Não vai dar certo. Não deu certo. Ufa. Conseguimos eliminar essas privadas aí. E agora... Tava bem de boa. Tava bem de boa. É. Eu achava que tava de boa, né? Agora começou a chegar a privada policial. O que que é isso? Calma. Eu vou colocar essa... Essa câmera gigante. Não. Se a câmera gigante não tá dando conta dessa privada policial, o que que será que vai dar? E agora tá chegando essa privada que sai correndo. Calma. Não. Eu não vou deixar ela passar. Eu tenho que ser mais rápido que a privada, cara. Vai, câmera gigante. Elimina. Boa. Boa. Calma. É só. É só chegar essas câmerazinhas que acaba com essa privada. Essas privadas policiais, elas tão me atrapalhando aqui agora. Boa. Agora só tem essas privadinhas aqui. Nossa, cara. As privadas que são normais assim, elas têm 410 de vida. Isso é muita vida. E as privadas policiais, elas têm 880. Isso é demais, cara. Isso é muita vida. Calma. Deixa eu ver onde seria a melhor posição pra eu colocar outra câmera gigante. Eu acho que eu vou deixar uma câmera gigante aqui. Aqui seria bom. E eu vou vender essa câmera aqui porque, pessoal, quando eu faço um upgrade na câmera gigante, o alcance dela, tipo, que é esse círculo branco aqui, ele aumenta. Olha só. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Vou fazer um upgrade agora. Olha só, tá vendo? Aumentou o alcance que ela atira nas privadas. Vamos lá. Agora apareceu essa camerazinha boa. Olha só. Até que tá evoluindo as câmeras. Isso aqui era pra ser uma câmera gigante? Desde quando que isso aqui é uma câmera gigante? Isso aqui é uma câmera gigante. Apesar de que não é tão grande assim. Mas, se o mapa tá dizendo, é uma câmera gigante. Agora vamos lá. Agora eu vou colocar outra câmera. Hum. Nossa, pessoal. Calma aí. Eu não tô acreditando. Agora tá vindo o boss. E ele tem 47 mil de vida. Eu não tô acreditando. Calma. Eu vou tirar essa câmera mulher aqui. E eu vou tentar colocar outra câmera. Ah, não. Eu fiquei sem dinheiro. Não, 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 não. E agora? O que será que eu faço com essa privada boss? Eu não tinha chegado até aqui. Ih. Calma. Olha só o rosto dessa privada, cara. Que rosto estiloso. Nossa. É um rosto meu. Meu, assim. Eu não consigo imitar. Eu não consigo imitar. Mas, eu acho que... Eu acho que não vai dar, pessoal. Eu não tô acreditando. Calma aí, calma aí. Essa rodada aqui não dá pra ser pulada. Eu nunca que eu vou pular essa rodada. E agora? Calma aí. Que agora que eu lembrei que eu tenho essa outra câmera que eu posso usar. Eu posso usar essa outra câmera aqui dessa privada. Mas isso aqui eu tô sem dinheiro. Eu não tô acreditando. E agora? O que que eu faço? Vamos lá, câmeras. Ataquei! Vamos para o ataque. Cara. Essa privada. Ela tá engolindo as câmeras. Calma. Surge uma esperança. As câmeras pequenas aqui. Ou as câmeras gigantes. Mas isso aqui não é uma câmera gigante. Elas tão ajudando a gente. E será que a gente vai conseguir? Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Calma. Calma, calma. Eu vou colocar outra câmera gigante aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos. Todo mundo, vamos se unir. Vamos atacar. Vamos atacar essa privada boss. A gente consegue. A gente consegue. A gente vai eliminar a primeira. Mas calma aí que tem outra. Eu não tô acreditando. Calma. Não. Eu não posso deixar. Calma que eu vou vender essa câmera aqui. Eu vou vender essa outra câmera. Só pra eu conseguir colocar mais câmeras aqui. Não, 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 eu fui eliminado de novo. Pessoal, eu gastei todo o meu Robux pra comprar as melhores câmeras de todas. E agora eu quero ver essas privadinhas conseguirem fazer pelo menos uma cócegas nas minhas câmeras, cara. Agora já era pra elas. Elas não vão conseguir nem passar no começo. Porque agora elas compraram briga. Essas privadas. Elas compraram briga comigo, com o Rei Davi. E agora já era pra todas essas privadinhas. E olha só. E eu tô com três pessoas aqui. E elas já tão ajudando. Opa. Já colocaram essa câmera aqui. Ah, eu acho que é essa câmera voadora, pessoal. Que consegue colocar essas câmerazinhas. E calma aí que eu tenho essa câmera voadora. Então eu acho que eu consigo colocar essas câmerazinhas. Mas isso aqui eu preciso de 300 de dinheiro. Então vamos lá. Vamos juntar mais. Vamos juntar mais. Eu vou colocar outra câmera gigante. Que ajuda bastante essas câmeras gigantes. Elas dão bastante dinheiro. Já estou com 210 de dinheiro. Agora é só assistir. O que é isso? É uma câmera de carrinho. Ela fica avançando. Ela fica atacando, cara. Não tô acreditando. Calma. Agora eu consigo comprar essa câmera voadora. E eu acho que é ela que ajuda. Meu Deus. Começou uma mula, cara. Começou uma mula. Essa câmera voadora, ela é diferente. Ela ataca. Ela não cria outras camerazinhas. O que é isso aqui? Ela tá com uma porcentagem. Ela tá fazendo uma porcentagem. Eu não sei o que ela faz. Hum. Tá 6%. 7%. Será que quando chegar no 100, ela vai explodir tudo? Tomara que não. Tomara que não. Eu espero que não. Agora vamos lá. Eu vou colocar agora essa câmera. Calma. É uma câmera que voa. Ô, louco. Essa câmera aqui, ela é muito boa, hein, pessoal. Pessoal, eu não tô acreditando. Agora apareceram as privadas aranhas de novo. Calma. Eu vou colocar a privada gigante aqui. Eu vou acabar com essas privadas aranhas agora. Toma isso, privada aranha. Você não vai passar aqui. Você não vai passar. Não. Eu não tô acreditando. Eu não posso perder de novo. Vai. Câmera mulher. Acabe com essas privadas aranhas. Pera. Eu posicionei a câmera errada. Calma. Calma, 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 calma. Tá de boa. Tá de boa. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Eu vou colocar essa câmera mulher aqui. E assim a gente vai acabar com essa privada aranha. Boa. Agora sim. Agora sim tá de boa. E ainda tá nessa porcentagem aqui. Eu quero saber o que tá acontecendo. O que que essa porcentagem quer dizer? Ô, louco, pessoal. Agora. Olha só essa câmera. Antes ela ficava atacando com o carrinho. Agora ela tá atacando laser. Que coisa mais louca. E pera. Eu não tô acreditando. Olha só. Esse aqui é o... É o Titan Spreaker Man, pessoal. Nossa, pessoal. Essa aqui é a caixa de som gigante. Que louco. E calma. Chegou no 100%. A minha câmera. O que será que ela vai fazer? Eu não faço a menor ideia. Ela chegou no 100%. Eu não sei o que que ela faz. Deixa aí nos comentários, pessoal. O que que ela faz? Por quê? Eu não sei. Pessoal, realmente não entendi pra que que essa câmera serve. Calma aí. Que agora que eu percebi que eu tô cheio de dinheiro. E agora eu vou colocar uma câmera Man Titã. Que nossa. Olha só que incrível. E eu vou colocar outra. Que eu não vou deixar nada passar. Boa. Calma. Eu não consegui colocar. Eu vou colocar aqui. Vai. Acaba com essas privadas. Toma isso, privadas. Ih, calma. Sobrou essa privada aranha. Mas é de boa. A gente consegue acabar com ela. Eu vendi essa câmera gigante, pessoal. E agora eu vou colocar ela aqui no começo pra acabar com todas essas privadas. Olha só. Agora as privadas não estão conseguindo nem passar no começo. E agora eu vou deixar aqui no auto skip. Que vai skipar as rodadas aqui, pessoal. Automaticamente. Então já tá de boa. Eu já tô suave. Eu já tô skipando toda hora aqui. É porque, pessoal, olha só. As privadas não conseguem nem sair do começo. E eu já vou colocar outra câmera gigante que vai que nem cabe. Vai. Toma. Nossa. Essa câmera. Ela é incrível. E também a gente tem essa caixa de som gigante. Que ela é também incrível. Agora eu quero ver pra essas privadas. Quero ver se elas conseguem ganhar de mim. É impossível. O Rei Davi é o melhor de todos. Pessoal, agora tá aparecendo essa privada DJ e essa privada policial. E calma. Eu não tô acreditando. Elas estão... Elas estão mais fortes do que eu esperava. Calma. Eu vou colocar... Hum... Eu vou colocar essa câmera aqui. Essa câmera aqui. Ué, eu tinha clicado pra colocar a câmera aqui. Mas só que ela não tinha aparecido. Mas o bom que eu não coloquei é que agora sobrou mais dinheiro pra mim. E agora eu vou colocar outra câmera gigante aqui. Boa. E já vou colocar mais uma aqui. E já vou colocar mais outra aqui. Nossa. Agora eu quero ver essas privadas saírem aqui do início. É impossível. E até agora eu não entendi pra que esse drone serve. E eu não entendi. Mas vamos lá. Agora eu vou deletar essa câmera. Essa câmera gigante. Na verdade essa câmera não é gigante, né? Câmera gigante mesmo é essa aqui. Essa câmera é titã. Mas eu vou deletar essas câmeras aqui porque eu quero colocar mais câmeras titãs aqui. Calma. Vou colocar outra. E eu vou colocar outra. Eu não vou deixar essas privadas avançarem, não. Eu não vou deixar essas privadas avançarem, não. Boa. Deixa eu ver. Qual câmera mais dá pra deletar? Eu vou deletar essa câmera aqui. E eu vou colocar mais outras câmeras gigantes. Agora eu quero ver essas privadas passar. Eu quero ver. Toma. Calma. Calma aí que eu não tenho dinheiro. Calma aí que eu não tenho dinheiro. Vamos lá. Agora eu vou colocar outra câmera gigante agora. Nossa. Isso aqui tá impossível. Isso aqui tá impossível. Impossível, claro, para as privadas. Meu Deus. Calma aí, calma aí que agora tá sendo humilhação para as privadas. Eu lembro que no começo desse vídeo eu tava sendo humilhado. Tava totalmente humilhado pelas privadas. Agora é as privadas que estão sendo humilhadas. Olha só isso aqui. Meu, elas não estão fazendo nem cócegas. Calma aí que eu vou colocar. Mas na verdade não. Eu vou fazer um upgrade aqui na minha câmera. Nossa. Agora sim tá ótimo. E agora eu vou fazer um upgrade nessa outra câmera aqui. Para ela já acertar as privadas ali na frente. Boa. Espero conseguir juntar 1.200. Quando eu juntar 1.200 vai ser melhor ainda. Que eu consigo aumentar ainda mais o alcance da minha câmera. Pronto. Já juntei 1.200. Agora é só juntar 1.600. Calma. 1.600. Vai logo. 1.600. Vai logo. 1.600. 1.600. Juntei. Nossa. Agora é impossível. Agora é só esperar aqui ó. Agora é só dormir. E esperar a última rodada chegar. Pessoal. Agora eu estou achando que essa aqui vai ser a rodada final. E cara. Eu tô muito bem. Olha só quantas câmeras gigantes temos aqui. E eu tô evoluindo todo mundo no máximo. 3.000. Calma aí. Nossa. É 3.000 o máximo. Mas tá de boa. Porque eu já tenho muito. Mas muito dinheiro. Olha só. As privadas não conseguem nem se mexer. Olha só isso. Ó. Elas aparecem e já morrem. Porque tá cheio de câmeras titãs aqui atacando. Isso aqui virou um exército do cara. Isso aqui tá incrível. Fica calma. Daqui a pouco vai acabar essa rodada. Eu acho que essa aqui é a rodada final. Ou a próxima vai ser a final. Que vai ser a rodada 30. Vamos descobrir isso agora. Tá no 69. 70. Olha só cara. Já tá acabando. Já vai acabar. Eu não tô acreditando. Olha só isso aqui. As privadas não conseguem nem se mexer. Isso aqui tá uma loucura. Eu sabia. Eu sabia que eu ia acabar com essas privadas. Eu não vou deixar elas nem respirarem essas privadas. 94. 95. 96. 97. 98. Calma. Calma que agora tá aparecendo um monte de boss. E lá. 99. 100. Acabou. 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 Rodada 30. Essa é a rodada final pessoal. E nossa. Olha só. Já tá sendo um pouco mais difícil para nossas câmeras titãs. Mas tá de boa ainda. Porque elas nem tão passando aqui da metade. Elas tão no comecinho ainda. Mas tá dando um probleminha aqui agora. Calma que agora eu vou fazer um upgrade aqui nessas câmeras aqui. Para elas já ficarem no máximo. Vou fazer um upgrade nessa aqui. Por que que essa câmera não tá no máximo? Eu tinha esquecido de colocar essa aqui no máximo. Tem que deixar as da frente no máximo. As de trás também. Para poder pegar todo o local aqui em volta. Vai acabar. E vai acabar. Vai acabar essa última rodada. Vai acabar a rodada 30. Nossa. É só eliminar essa privada aqui. É só eliminar essa privada. Acabou. Acabou. Eu ganhei das privadas. Eu sabia. Eu provei aqui para todos. E o Rei Davi é o melhor de todos.